Os móveis das casas foram tirados por trabalhadores da prefeitura de Barra dos Coqueiros. A polícia obrigou a saída dos moradores, que ficaram em pranto. Eu não sei nem o que fazer, moço. O tempo de correr louca e eles não estão nem aí a chegar com pior ignorância. Sem a gente ser, a gente é ser humano, nós não somos cachorro. Aí bota a polícia de frente. Comovido, o operador da máquina resistiu em executar derrubada, mas não teve saída. Dez casas foram construídas recentemente na invasão Portelinha, localizada no Mangue, transformado em esgoto. Foram quatro casas derrubadas hoje. As outras seis serão destruídas numa próxima ação. Esse pessoal aqui tudo estava cadastrado. Estava tudinho cadastrado. Eu não sei o que está acontecendo, porque ele está fazendo isso. Eu acho assim, que eles querem derrubar novo esse daqui de dentro, para depois começar a nele de nada. Agora você vê que aqui nós pagamos energia. Você vê um talão de energia aqui. Eu acho que fica mais caro do que a casa de um deputado, a própria casa dele mesmo. Que aqui nós pagamos 214 reais de energia. Para que todos permaneçam, a gente precisa impedir novas invasões. E é isso que nós estamos fazendo hoje, tirando os novos invasores, para garantir que os que já estavam aqui sejam transferidos diretamente para suas casas próprias. Serão construídas 560 casas em Barra dos Coqueiros. Agora a condição da justiça para que eles permaneçam até que essas casas estejam prontas é que não haja nenhuma outra invasão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí